Escanteio para o time andreense, Joãozinho para a cobrança. Já autorizado, o Joãozinho põe na área, sempre procurando... E GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Santo André! Do artilheiro Lincoln! Aos 31 minutos desse primeiro tempo! Lincoln! Cobrança do Joãozinho, Lincoln subiu muito! Por todos os ângulos para você curtir! Ele tem 1,92m, fica fácil, vai lá em cima! Lincoln! Bota um sorriso na galera, mostra porque você é fera Lincoln! Ele é gigantão! Um para o Santo André, um para a ferroviária!